Abertura Abertura Por uma única pessoa, eu no caso, por isso estou pedindo o apoio de vocês, pois com esse apoio, poderei contratar o serviço de pessoas que me ajudem a acelerar o processo de animação do canal. Abertura No link que está aí na descrição, você será redirecionado a nossa campanha, no site APOIA.C Lá, caso queira e possa ajudar, você poderá escolher entre 4 planos para nos apoiar todos os meses. O primeiro plano é o apoio Kid Goku. Apoiando todos os meses com apenas R$ 5,00, você terá o seu nome ao final de todos os próximos vídeos aqui do canal. O apoiador Saiyajin estará apoiando com R$ 10,00 por mês. Além da anterior, ele terá também acesso ao processo de criação de cada episódio que nós produzimos aqui. O apoiador Super Saiyajin estará apoiando com apenas R$ 20,00 por mês. Além das duas anteriores, ele poderá assistir os episódios muito antes de serem lançados. O apoiador Super Saiyajin Blue estará apoiando o canal com R$ 30,00 por mês. Além das três anteriores, ele poderá também nos dar palpite das batalhas que ele vai querer ver aqui no canal assim que essa série atual estiver terminada. Fazendo isso, nós poderemos estar contratando pessoas para acelerar as nossas animações. Se você não puder apoiar com nenhum desses valores, não se preocupe, você estará apoiando sempre com o seu like e compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Não me desaponte agora. Com certeza não é igual os caras de hoje de manhã. Você é um pobre coitado. Não era o que eu esperava. Goku, Vegeta, também tem poderes que são capazes de acabar com você. Que história é essa? Você é bem persistente. Posso acabar com você com um dedo. Mas que... Espero que me desculpe, mas ainda não me acostumei com este corpo. Depois vamos continuar de onde estávamos. Que decepção. Foi embora. Por que esse cosmo agressivo? Por que esse cosmo agressivo? Outra vez? Muito bem, acho que é hora de continuar de onde estávamos. Para lutar a sério. Ele apareceu do nada. Finalmente terminei o meu aquecimento. Ah, até que enfim. Vamos terminar logo com isso. Agora vamos continuar de onde estávamos. Ah! 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 AAAAAAAAAAAH! Hã? AAAAAAAH! Hmmm... Essa foi por pouco. AAAAAAAH! Hã? AAAAAAAH! AAAAAAAH! Agora você vai ter meus golpes! Aaaaaah!! 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 Não!!! Aaaaaah!! Hmm... Aaaaaah?! Aaaaaah! O que é isso? Aaaaaaaaaaaaaaaa!!! AAAAAAAH!! Uugh! AAAAAA!! AAAAAiann!! AHH!! OOOOOOOAAA! OAAAAN! AAAAAAAAAAAAAN! AAAAAAAAAN! O que é isso? Física Física ду com meu minuto Agora me você pergunta Vou pôr Física 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 Consegui, ele era bem forte, acho que o mais forte que eu já enfrentei. O que é isso? Hã? Intacto! A sua hora chegou! Então, vou mostrar as minhas habilidades! A sua hora chegou! Olha só pra você, transbordando confiança! Hehehe! A dimensão vai começar! Música 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 Música